E aí, que tal um celular para tirar boas selfies? E com uma telona para ver vídeos e jogar? Esse é o Xperia C5. O grande destaque, literalmente, vai para a tela grande de 6 polegadas. Com resolução Full HD, ela oferece ótima experiência para ver filmes, navegar na internet e jogar. O áudio acompanha a qualidade da tela. Com dois alto-falantes, o C5 executa músicas com qualidade, mesmo sem fone de ouvido. Obviamente, com uma tela de 6 polegadas, o aparelho ficaria grande. Ele tem 16 cm de altura, 7,9 de largura, pesando 187 gramas. Ainda bem que ele é bem fino, com apenas 0,8 cm de espessura. Levá-lo no bolso não é uma tarefa das mais fáceis, dependendo da sua calça. Usá-lo com apenas uma mão também não é para qualquer um. Pelo menos as bordas são bem finas, isso ajuda a vida do usuário. As bordas são de metal e a traseira conta com proteção contra riscos. Segundo a Sony, a traseira é curva, mas na verdade, não tem lá muita diferença para outros aparelhos da marca. Além dos botões de volume e liga-desliga, o aparelho tem um botão exclusivo para a câmera. Ainda na lateral, temos os slots para o cartão microSD, que pode ser de até 200 GB, e para os dois chips Nano 5. Colocar os chips é fácil, o problema é tirar. Tá certo que você não vai ficar toda hora tirando o chip, mas quando precisar vai ter trabalho. O Xperia C5 tem exatamente o mesmo processador do seu antecessor. Um chip MediaTek de 8 núcleos com 2 GB de memória RAM. O aparelho funciona bem em qualquer atividade. Os jogos ficam com gráficos bonitos e bem fluidos. Mas, temos um porém, o aparelho esquenta bastante durante o uso. Mas bastante mesmo. Esquenta! Com alguns minutos de jogo, o aparelho chegou a 45 graus. Não que isso vai queimar a sua mão, mas diminui a vida útil do aparelho. O que não é lá muito legal, se tratando de equipamento com valor considerável. Fora isso, o celular conta com 4G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e NFC. Já que a onda agora são as selfies, a Sony apelou. As duas câmeras do aparelho são equivalentes, com 13 megapixels de resolução e praticamente os mesmos recursos, como estabilizador e HDR. A câmera frontal tem uma lente grande angular de 22mm, para caber todo mundo na foto. Ah, e ela também conta com flash LED igual ao da câmera traseira. A qualidade das imagens é bem parecida. Boa em ambientes iluminados e com alguns ruídos aceitáveis no escuro. O software da câmera continua o mesmo da linha da Sony. Tem alguns efeitos bem bizarros e alguns bem úteis, como o modo manual e o rosto na foto, que faz fotos e vídeos com as duas câmeras ao mesmo tempo. Com a tela de 6 polegadas, o consumo de energia tende a ser maior. E a bateria de 2.930 mAh dá conta do recado. Usamos bem o aparelho por mais ou menos 6 horas e no fim do teste ele ainda tinha 42% de energia. Um problema é o tempo de recarga. Ele não conta com o carregador rápido e para completar a carga tínhamos que esperar mais de 3 horas. O Xperia C5 é voltado para quem gosta de tela grande e também boas selfies. Mas se você já tem o C4 e quer trocar pelo C5, a gente julga que isso não é necessário, já que o processador é o mesmo e o desempenho também. Então se você quer um celular novo, o C5 vale a pena, mas se eu já tenho o C4, aí ele não vale tanto assim. E se você quer saber quanto custa esse aparelho, acesse aí o Buscapé. Lá você vai encontrar as melhores ofertas, ver as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do iBit, ler a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço, para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Buscapé te avisa. E para ficar mais fácil, dá para fazer tudo direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Buscapé. Tem para iPhone e Android, dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Então é isso pessoal, se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários também. Deixe seu joinha se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!